O que é que será que vai acontecer? Como assim? Eu já tenho Anivia. Champion Permanente Anivia. Sim, legal. Sendo que eu já tenho Anivia. O jogo me trollou. Fala nerds, tudo bem com vocês? Estão bitos aqui em mais um videozinho do canal. A gente vai para o segundo episódio aqui de Abrindo Caixas do League of Legends. Nesse episódio, a gente vai abrir 15 caixas e eu espero que eu tenha a mesma sorte do primeiro episódio. Eu abri, se eu não me engano, 9 caixas lá e terei algumas skins lendárias quando a gente fez esse vídeo. Então vamos ver se eu tenho essa mesma sorte agora, tá bom? Também vou passar uma dica aí para vocês que pode ser que alguns não saibam e é bem legal. Então vamos lá. Então vamos lá começar. Eu vou deixar aí no Card Bird aí em cima o episódio 1, para quem quiser ver. E a gente vai começar aqui nesse episódio 2. Então como eu falei, tem 15 caixas. E antes da gente começar, eu vou falar a dica, que é o seguinte. Aqui todo mundo sabe que tem dois tipos de essências, né? Que é a azul e a amarela. A amarela basicamente é relativa a skins. E a azul relativa a champions e a essas masters aqui. Master 6 e Master 7. Então a gente precisa das gemazinhas azuis para ativar aqui, ó, essas masters dos campeões. Então a dica que eu vou dar é relativa a uma maneira de você conseguir essas essências azuis. Como é que faz? Você vai precisar apenas do seu dinheiro aqui do IP. E aqui na loja, tem um item em acessórios, que é esse aqui. Em inglês aqui da Europa, é hashtag Mystery Champion Shard. Olha, dá pra comprar por 1.700 IPs. E por que que é legal e como é que dá pra você conseguir grátis as essências azuis lá? Quando você compra aqui esses bichinhos, ele vai te conceder. Comprar aqui o máximo que der, dá mais dois. E o último. Bom, deixa eu voltar pra lá agora. Ele vai te conceder esse aqui, ó. Que são os Mystery Champion Shard. E quando você abre eles, eles vão te dar uma shard aqui dos champions. Que vocês podem converter, tornar permanente em um champion permanente. Por exemplo, o mundo que eu tirei aqui. Ou então você pode desmanchar. Gerando aqui, inclusive às vezes ganha aqui, ó. Já direto. Mas é pouca a quantidade que ganha aqui quando abre. E a quantidade maior você vai ganhar quando desmanchar aqui os champions. Olha só, cada um tem uma quantidade específica aqui de essências azuis. Que é baseado no valor que ele é cobrado na loja, né? Pra comprar esse champion. Então deixa eu abrir esses outros dois aqui. Elise. Abre aqui o último. O Urgot. Pronto. Aí a primeira dica seria comprar esses bichinhos pra desmanchar em... Opa, mais 20 essências. Desmanchar nessas essências azuis aí. Mas tem uma observação também, galera. Quando você tem 3, pelo menos, chards de champion desse aqui, dá pra você fazer re-roll. Que é pegar 3 chards desse aqui. E ele vai transformar esses 3 chards de campeões aqui em um novo campeão que você não tem ainda permanentemente. Isso é legal porque, por exemplo, no meu caso eu tenho todos os campeões já. Então, assim que lançar o próximo campeão, eu pego 3 chards dessa daqui e já compro um novo campeão. E ainda vai sair mais barato pra mim, porque como é 1.700 IP, e quando o novo campeão sai, ele sai por 7.600, se eu não me engano. Ou é 7.800. 3 vezes 1.700 dá 5.100. Então ele sai mais barato ainda. E você também pode tentar, uma tática bem legal que vocês podem fazer, é ir comprando primeiro os campeões mais baratos. E assim que ficar só os de 4.800 e de 6.300, vocês começam a comprar essas chards lá na loja. Que aí, pode ser que vocês consigam ativar um campeão novo por 1.700 só. Então, vamos lá. Eu não vou fazer isso agora. A única coisa que eu vou fazer é pegar os que dão mais aqui, que são os de 6.300, e desmanchar logo. Desmanchar a Elise aqui. 293, 263, pronto. O Kazinx também. Na verdade, eu vou deixar só 3, né? Então, eu vou desmanchar todos os que forem maiores aqui, as quantidades. Eu acho que é 1.300. Mas eu vou deixar... O Garen, esses dois aí, pra quando lançar o próximo champion, eu já pegar direto. Então, vamos lá. Sem mais demoras, vamos começar aqui abrindo as caixas. Primeira caixa. Sion, campeão. Não é interessante nenhum campeão que eu pegue, porque como eu falei, eu já tenho todos. Vamos lá. Segunda caixa. Outro campeão. Parece que a sorte que eu tive no primeiro vídeo... Foi todinho embora. Olha a skin de... De sentinela. Não tem essa skin. Vamos pro próximo. Hatring da Mery. Já tem essa skin. Eu vou desmanchar ela. Próxima caixa. Outro champion. Ai, ai, ai. Que azar. Ainda faltam 9 caixas. Vamos lá. Vamos ver se a sorte vira pra gente. Olha. Essa eu não tenho. Talvez seja aquele simbolozinho que apareceu ali. Que é pra dizer que eu... Não tenho. Não sei o que significa esse simbolozinho. Se alguém sabe, comenta aí embaixo nos comentários. Vamos abrir aqui. Cogmao Jurássico. Eu acho que eu não tenho essa skin. Então... Esse símbolo aí... É outra coisa. Oito caixas. Vamos lá. Trim da Mery. Já tenho também. Shyvana. Não tô definitivamente com sorte hoje. É brincadeira o negócio disso. Mas só peguei quantos? Duas skins até agora. Foi. Não. Três com essa aqui. E quatro com a skin da Ward. Mas... Skin de Ward. Vinhamos e convenhamos. Não é muito legal, não. Eu pelo menos não acho, não. Mais um champion. Bora. Pelo menos um skinzinho. Legal. Pelo amor de Deus. Opa. Essa aqui sim, hein. Se eu não me engano é de mil e trezentos. Essa daqui. No do zumbi. Eu tenho todas as outras zumbis. A Ryze zumbi. E a Brand zumbi. Agora... Essa daqui... É, mil e trezentos. E veio com esse iconezinho aqui também. Três caixas restando. Vamos lá. Outra do Cogmao. Essa daqui é pebinha. Basicamente ele é vermelho. Quinhentos e vinte só. Vamos lá. Penúltima caixa. Um ícone. Não. Outra skin de Ward. Mas que azar danado. Já tinha essa skin aqui, ó. Quantado de skins de Ward que pode vir. Vem a mesma que eu já tenho já. Vamos lá. Vamos lá. Última. Desejo em sorte. Skin do Olaf aí. É. Não tenho tantas skins. Eu acho que eu não tenho skin do Olaf. Ou tenho. Não me lembro agora. É. Então vamos lá. A melhor skin que eu peguei foi essa do Nunu. Nesse segundo episódio. E pra. Dar upgrade nela. Precisa de mil e cinquenta. Vamos ver se a gente consegue nesses mil e cinquenta aí. Ou então eu tento dar upgrade em uma dessas outras aqui logo. Que é melhor que é. São lendárias. Eu vou desmanchar essa daqui. Vou desmanchar. Essa eu já tenho. Tá dizendo ali. Owned. Então vou desmanchar também. Também já tenho essa daqui. Gigs general. Não tenho. Não tenho. Nenhuma dessas outras eu tenho. Precisa de quanto? Mil e quinhentos. Acho que eu vou ativar logo essa. Essa do Nunu que é épica aqui. Mil e cinquenta. Eu não tenho nenhuma dessas duas aqui. Mas. Eu acho que eu vou. Essa aqui é mais legalzinha. Desmanchar esse Amumu aqui. E vou. Dar upgrade nessa daqui. Aí eu fico com as três de zumbi. Que lançaram até agora. É bem legal essa skin. Pronto. Zerou aqui. Minhas gemas amarelas. Não peguei nenhuma. Jamestone dessa vez. Master 6 aqui da Morgana. Vou logo pegar essa Master 6 aqui. O Velcro precisa de mais um pra 7. Bem aqui eu vou desmanchar. Esses campeões aqui logo. Bem. A azul não vai faltar né. Agora com esse macetezinho de. Comprar a chá de desencantar. Era bom que pudesse converter. E dar azul pra. Pra amarela. Fazer coleção dessa azul aqui. Será que tanto faz. Vou pegar o mundo aqui. Eu tô pensando em pegar. Três dessas skins aqui. Dar re-roll. Porque eu também posso dar re-roll. Nas skins. Pra pegar uma permanente aleatória. Então seria essa general aqui. E essas duas aqui. Vamos ver se eu tenho sorte. Minha sorte hoje não tá boa até agora não. Mas pode ser que mude. Vamos ver o que é que vai vir. Lembrando que agora tem que vir uma que eu não tenho ainda. Uma permanente. É. Foi melhor do que aquelas três lá. Vladimir e academia. Acadêmico Vladimir né. E ela já vai direto pra ativação lá. Como eu falei. Essa do Olaf aqui. Também não é legalzinha não. Mas como eu só tenho quatro agora. Não vou desmanchar nenhuma dessas duas não. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Comentem aí embaixo. O que é que vocês acharam desse episódio. E curtam aí o vídeo. Pra ajudar na divulgação. Pra ajudar o canal também. E falou. Vamos lá. Eu quero ver o que acontece. Quando eu dou o HiHo. No Champions. Pra pegar um novo Champions que eu não tenho. Sendo que eu já tenho todos os Champions por enquanto. Vamos ver o que acontece. O que é que será que vai acontecer. Como assim. Eu já tenho a Nivea. Champion permanente a Nivea. Sim. Legal. Sendo que eu já tenho a Nivea. O jogo me trollou. Não era pra ele deixar eu fazer isso. Enfim. Me lasquei. Perdi três Shards ali. Minha vida. Bora pra frente. Tchau. Tchau. E a gente. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.